Galera, tô aqui no início do vídeo pra tá avisando pra vocês, mano, que todos os vídeos tá tendo sorteio aqui no canal. Caso, nesse vídeo aqui, exclusivamente, eu tô fazendo o sorteio do Hazen, o preparado, o Sabre, né, de quase 10 reais. Se você quiser participar, é muito simples. Os requisitos é apenas você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, entendeu, mano? Se você quiser assistir até o final, é muito importante também, porque, mano, tá muito top o vídeo. O vídeo tá tudo bem editadinho pra vocês, o conteúdo exclusivo aí, né? Então, acompanha até o final. E, galera, brevemente eu vou tá fazendo uma promoção aqui no canal, que eu não vou falar agora, mas, tipo assim, de compartilhamento. Se você compartilhar o vídeo, automaticamente você vai ganhar uma skin, beleza, mano? Mas só que não é pra agora, ainda o DNA não tá tão com essas condições lá em cima, mas eu vou fazer isso pra vocês, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o likezão pro DNA aí pra participar desse sorteio, porque, caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá mandando pro número sorteado dos comentários, beleza? Então, vou ficando por aqui, acompanha o vídeo até o final e bora lá. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês um dos melhores sites hoje pra você tá abrindo caixas dentro do CSGO, que não é nada mais, ainda menos, que o K-Drop. Aí você vai falar por que a DNX aqui é o melhor site. Basicamente, rapaziada, porque aqui tem várias formas de você tá ganhando, mano. Tanto seja com pontos, tanto seja com bônus. Mas, automaticamente, se você depositar no caso do site, que não precisa no caso, só se caso você quiser retirar, não sei se você quer retirar, não sei. Não, na real, eu não sei. Rapaziada, tô aqui com o Pedro. Fala aí, Pedro. Salve, Mandene. Tô aqui com o Estevam também. Fala aí, Estevam. Salve, rapaziada. Então, galera, tô com os dois aqui, mano. Eu não sei como é que funciona o site, mas ele precisa depositar pra retirar alguma coisa do tipo assim? É, galera, você precisa depositar 2 dólares em média, mas, assim, o depósito 100% que é lucro, entendeu? O depósito 100% é válido. Automaticamente, rapaziada, se você vir aqui, ó, em adicionar fundos, entendeu? Não em se adicionar fundos. Você pode vir aqui em código promocional, automaticamente utilizar o cupom DNXSGO, você vai ganhar 50 centavos de dólares pra você tá apostando. E no caso de você for depositar... Oi? Posso dar uma dica de ouro, velho? Pode, pode, pode. Dica de ouro. A pessoa vai colocar o seu código, se ela fazer um lucro bom, que ela acha que compensa ela depositar pra retirar... Mano, abra o CSGO Polygon pra me passar uma calma ainda melhor. Mostra como que utiliza o seu código aí pros caras já ganharem 1 dólar. Já vai facilitar demais pra eles ganharem skin lá dentro, velho, pra eles depositar lá, velho. É, rapaziada, basicamente, mano, se caso você profitar, esse CSGO Polygon aqui é um site que eu e a turma, os youtubers maioria usa. Porque, cara, é um site muito bom. E, mano, só de você vir aqui, ó, CSGO Polygon.com, você vem em render código, utilizando o cupom DNXSGO, você ganha automaticamente 1 dólar free. Tipo, depende da sua conta. Se a sua conta for muito bichada, automaticamente você vai ganhar 50 moedas. Mas, normalmente, galera, você ganha 5 mil pontos, que é 1 dólar. E aqui, galera, você só de apostar... Esse aqui foi um dos sites que eu tinha um inventário, Pedrão. De um inventário de 50 reais. Meu inventário foi pra 6 mil reais só nesse site aqui, entendeu? E agora, galera... Pra você também, né, Pedro? Você conseguiu tirar algumas skins lá? Eu também, velho. Eu tirei, eu tirei. O site é bom, o site é bom. Mas, agora, em questão de caixa, vamos voltar pra caixa, porque senão a gente vai ficar fugindo muito do sentido do vídeo. Eu tô aqui com 7 dólares pra gente brincar. Inclusive, eu tô com uma WP aqui pra ser retirada. Mas eu vou vender ela também. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai tá com 8 dólares e 61 centavos, beleza? Vamos tentar profitar com esses dólares aí do profite, beleza? Ó, galera, eu vou recomendar pra vocês, mano, abrir essa caixa aqui de 40 centavos. Porque, mano, ela pode vir em skins até de 20 dólares, entendeu? Ó, vamos abrir aqui. Vamos tentar ser rápido no tapa mesmo. Eu vou tentar abrir, assim, uma por uma, galera. Porque ela dá muito bom abrindo uma por uma. Agora não deu muito profite, né? Deu bem zoado mesmo. Mas só que, tipo assim... Tudo bem. Tudo bem. Vamos mais uma. Vamos tentar pegar um profite. Depois a gente tenta tacar no upgrade. Olha, ó. Deu profite. Deu bom. Deu bom demais. Agora eu acho que deu bom. Será que deu bom? Deu bom, deu bom. Deu um caramba, velho. Não deu, não deu, não deu. Deu e não deu. Mais ou menos. Vou abrir duas agora pra gente tentar no profite, velho. Duasinha é a cal, velho. Duas é bom. Duas é a cal. Duas é a cal. Duas é a cal. Nossa, velho. Olha esse que é parado, velho. A cal da cadeia. O que eu vou fazer, galera? Quando eu tô meio... Não é ripando, mas você pode vincar, ó. E depois colocar todas as skins. Ó, 60 centavos, né? Que a gente tem pra tá fazendo a boa. Ó, você pode lançar, por exemplo, numa Digo. Eu vou colocar um pouquinho só de saldo aqui. Colocar 20 centavos de saldo, né? E vou tentar tirar essa Digo Corinthians, mano. Vocês confiam, velho? Já tá lá, ó. Confia demais. Já deu bom. Já deu bom. Parou, 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 parou. Então, automaticamente, um profitezinho. Essa aqui eu já não vou nem falar nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou automaticamente recolher. Que era uma corintiana factoril. Se você quiser participar do sorteio dela, talvez, quando liberar a trade, eu vou tá fazendo um sorteio dela. Então, mano, já deixa o like, se inscreve no canal. Beleza? Ó, galera. O que eu tava querendo pensar, mano, em fazer? Eu tava tentando abrir uma caixinha, tipo, de USP, de Glock. Eu não sei se tem essa. Essa aí é boa, hein? Pode ser. Dois dólares. Nós pode tentar profitar, velho. Calma dela. Caso qualquer coisa, nós metemos no upgrade também. Dá boa, né? Vamos, vamos, vamos. Vai dar bom, vai dar bom. Nem precisa, nem precisa. Dali, 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 dali. Para aqui, para aqui. O que é que é melhor? É, não deu profite, esse pá. É. Calma. Dá pra gente pôr no upgrade. Eu confio mais uma, velho. Só pra dar um profite, velho. Pode ser? Vai ser agora, Dani. Vai ser agora. Caso qualquer coisa, nós colocamos no upgrade, velho. Beleza? Beleza? Se parar, se queira, GG. Para, para. Nossa. Essa aqui eu acho que é bom. Será que tá bom? Salvou, salvou, salvou. Deu bom, mano. Salvou, profite, profite, profite. Agora, mano, a gente tem 2,54. Eu acho que eu tava tentando... Eu acho que eu vou tentar abrir uma caixa um pouco mais cara, velho. De tipo, 2 dólares, 2 e pouquinho, velho. Eu não sei se a gente vai achar uma caixa nessa... Nesse valor, velho, velho. Essa é a do Thor. A do Thor? Ah, a do Thor, a do Thor. É verdade, 2,40, mano. Véi, pode dar um profite cabuloso, velho. Tem faca, tem carra de hot. Vai, dali. Dali, diretão, mano. 2,40 tem que vir um pouquinho mais caro, velho. Ai, 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 ai. Nossa, nossa. Ai, essa aqui não é boa, velho. Meu coração é um pará, velho. Sinto muito. E ela veio warm ainda. Agora a gente vai ter que trabalhar no upgrade. A desert chegou. Mano, agora a gente tem que profitar no upgrade, velho. Querendo ou não, velho. Upgrade. Vamos ver como é que ela veio. Nova de fábrica, 8 reais. Por enquanto, mano, a gente tá no lucro, velho. Querendo ou não, velho. Ó, a gente tem algumas skinzinhas aqui, né? Vamos tentar meter no upgrade. Algumas skins, velho, por exemplo, essas mais baratinhas, eu vou tentar automaticamente já ripá-las. Ou se não, eu posso colocar junto. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito boa que eu acho que quase nenhum site consegue fazer, entendeu? E eu acho interessante pra vocês tentarem fazer o profit aí, beleza, rapaziada? Mano, eu vou tentar arrancar esse agente pra nós com uns 14% de saldo. Será que dá bom, rapaziada? Bom, 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 só clica. Eu tenho uma dica pra ti, hein? Pode falar. Acho que é bom pagar esses 14 centavos pra fazer o upgrade mais arriscado antes, depois. Será? Será? Eu acho que é melhor, hein? Então, pode ser então. Mas vocês querem tentar nessa, velho? É que vai? Bora. São duas skinzinhas mais ou menos, velho. Vai. Foi. Foi. Na cadeia. Na cadeia. Dá bem. Mesmo que você colocasse... É, mesmo que você colocasse... É, mesmo que você colocasse... E essa foi pra ripar, velho. Essa foi pra ripar mesmo. Mas aqui, ó. Mano, o que vocês acham de eu colocar... Fazer um upgrade grosso, velho? Grosso, grosso. Top, top. Eu acho mais fácil você ripar aqueles 14 centavos primeiro. Aí depois você vai embalado com essas duas, velho. Mas aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, essa aqui e colocar... Nossa, não dá nada. Tá, 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 tá. Eu queria pegar uma casinha, velho. Esmeralda. A risca de esmeralda. Eu também quero a risca de esmeralda, velho. 60% de chance, velho. Mano. Será? Vai dar bom, vai dar bom. Confia, confia que vai dar bom. Deu, dá ali, dá ali, dá ali. Já deu bom, já deu bom, já deu bem. GG. Tá aí, ó. 3 dólares por 40 pra 5 dólares e 60, velho. Tipo assim, não foi um saldo depositado. Porque se você depositar, galera, basicamente, automaticamente, você vai ganhar pontos de fábrica. Você vai ganhar coins pra você tá profitando. Tem uma fábrica aqui. Então, mano, só com esses pontos, você pode ganhar skins caras, skins rares. Então, mano, é só benefício, tá ligado? Galera, pra vocês terem noção, o DN tava com alguns coraçãozinhos ali. Ele foi na fábrica de coração lá e tirou uma skin de 3 dólares totalmente de graça. Uma skin de 3 dólares, rapaziada. Eu vou mostrar pra rapaziada aqui, galera. O que que vocês veem? Vocês veem Valentine Events, né? Aqui eu tô só com 40, então eu não consigo fazer muita brincadeira porque eu acabei de retirar. Você vê em Factory, né? Aqui, ó, tá vendo? É 100 coraçãozinhos que você precisa dar pra colocar os adesivos. Vem na casa. DN, já foi lucro, cara. Já foi lucro, porque quando você deposita, você ganha um bônus. Então, você não, tipo... Não foi tudo aquilo que você colocou. Então, é lucro, mano. Aqui, ó, rapaziada. O que que eu peguei? Só agora, essa carrisca de esmeralda. Eu sempre quis ter uma casinha dessa, pra ser sincero, velho. 34 reais, velho. 34 reais. Essa, digo, aqui de quase... Mano, foi lucro demais, velho, se for olhar. Essa, digo, de 8. E essa... Mano, essa car aqui foi muito zica, que eu peguei ela justamente... Já saiu um vídeo no canal mostrando, então não precisa nem ficar falando, né? Mas, mano, mais ou menos aqui, ó. 20, 21, mais 21, dá 42. Mais essa aqui de 8, dá 50. Mais 35, dá quase... 75, velho. 85 reais, mano. 85 reais aí que a gente conseguiu tirar do site. E a gente não gastou, falar pra você, mano, nem metade que isso, entendeu? A gente depositou umas skinzinhas bem badárias, tipo, de 25 reais com mais... Mano, mais ou menos 50 reais que a gente depositou, a gente tirou bastante, beleza, galera? Mano, lembra, rapaziada? Vocês veem aqui, ó, código promocional, o cupom. Você vai utilizar DNXCSGO, beleza? Se eu obter tenho aqui o cupom DNXCSGO, automaticamente você vai ganhar 50 centavos pra você tá apostando aí. Se você achar interessante, você pode ganhar skins aí, né, mano? Se você ganhar skins, você deposita, você vê se você vai querer depositar. Mas é um site bom, é um site bom, confia na Cal. Inclusive, tem quase 7 mil pessoas online e agora é meia-noite, então, mano, é só profite. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo aqui no canal. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto